2018 vai ser o ano pra quem curte cinema, então pega a sua agenda, tome nota, porque esse vídeo, meu amigo, é para você. Mas antes de você assistir esse vídeo, você precisa se inscrever nesse canal e dar um tapa nesse like. O filme que vai estrear apenas no dia 20 de dezembro, a gente vai ter que esperar pra caramba, vai contar a história do Akomei, né, interpretado pelo Jason Momoa, a gente finalmente vai conhecer o Akomei nos cinemas. De verdade. De forma uma aprofundada, né, e eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser esse filme, porque o diretor, ele é o James Wan, e não sei se você sabe, mas ele é diretor de Jogos Mortais e Invocação do Mal. E ele é, tipo, outro estilo aí, né, então ele vai, vai ser bem interessante ver ele investindo, é, investindo em novos filmes, eu tô, é, eu tô tensa, né, tensa ansiosa, porque assim, a DC às vezes não costuma muito acertar, né. A controvérsia, né, mas enfim, o filme vai falar um pouquinho mais, obviamente por ser um filme solo do Akomei, um pouco mais da herança dele, um pouco mais do trabalho dele tentando salvar o planeta dessas pessoas ruins que poluem tudo. Enfim, impedindo aí uma invasão de acontecer, porque a galera dele tá puta e quer invadir a Terra. É, ele vai ter que ser o mediador, né. Vai ser a trama do filme. Vamos ver. Depois de tantos anos esperando, finalmente a gente vai ter a sequência de incríveis, né. Até o Deus. Os incríveis, os incríveis, eu sempre falo incríveis. Os incríveis. Os incríveis. E vai estrear dia 14 de junho. Ai, meu Deus, gente, é só umas férias que vêm. Mas você vai se preparando, vai chamando os amigos, comprando a pré-estreia, chama a gente, que a gente vai também. Enfim, a gente não sabe muito sobre o filme, não é minha caralice. A gente sabe o que o trailer diz. Um mini trailer, tipo um teaser. É, um teaserzinho que passa quando você vai no cinema e antes do filme começar, tá lá aí. A gente sabe que Zezeteira, o bebê da família, é um cara muito poderoso. Um cara não, né, é uma criança muito poderosa, um bebezinho. Laser e... Uhul! Ah, mais poderosa, né, dos quatro. Jogador número um é a adaptação do primeiro livro escrito pelo Ernest Cline. E ele é muito fino, ele é muito chique. Por quê? Porque o livro saiu em 2011. E ele já vai ser... Opa! Eu acho que alguém fez cocô aqui. A Bila, a Bila... A Bila sabe... Como é que algo tão podre sai do cachorro tão pequeno? E ele já vai virar filme, ele já vai ser adaptado. É tão bom, né? Ele mostra tão bem essa realidade futurística, essa temática com os jogos e tal. Que enfim, né, a galera já... Mas só pro pessoal entender um pouquinho o que que é jogador número um, ou ready player one, se você está se sentindo super chique hoje. É o seguinte, deu ruim no mundo. Crise em tudo, energia, pobreza, treta. Total. Imagina isso a piada treta. E aí, o que acontece? O pessoal vai pro Oasis, Oasis, se você ainda está se sentindo chique. Oasis é tipo um The Sims. Que o pessoal vai e tem... E a galera vai pra morar mesmo. Tem gente que trabalha, estuda, tudo no Oasis. E no Oasis é virtual, ou seja, é tudo lindo, é tudo mara. Você pode botar um shit code lá, Mother Love, pra ficar muito rico logo e mudar a sua casa. Sim, você pode fazer isso. Enfim, vai ser muito massa esse filme. Vai ser lançado no dia 29 de março. Ou seja, logo mais. Você piscou, vai chegar. Porque vai ser massa. A gente viu o trailer na CCXP. Teve o Simon Pegg. Teve a Tracer de Overwatch. Teve a Marina em Lágrimas. Vai ser massa. O filme é situado em 1992, 10 anos depois dos eventos lá, né? Que aconteceram em X-Men Apocalipse. E os X-Men já são considerados heróis ali. Nação famosinha. Já são famosinhos no Instagram e tal. E eles estão meio egocêntricos. Eles são muito Rich and Payless. Eles vão pras baladas aí de Nova York, Los Angeles. Tá bem difícil. E uma dessas baladas aí, que eles foram... Mentira, é uma missão mesmo. Eles estavam numa missão. E o jato que eles estavam foi atingido por um raio. E deu ruim, minha cara ali. Deu ruim porque esse raio, ele despertou coisas malignas na Jean. E aí, bum, capiroto, meu povo. Vem, seu cão. E aí, deu ruim, cara. Porque ela virou o Fênix Negra. E aí, vamos descobrir um pouquinho mais sobre essa Jean do mal. E eu adoro o Fênix Negra. Vem, Fênix Negra. Vai ser muito bom. Mas esse hype só vai acabar dia 1º de novembro. Novembro. A gente tá em janeiro. Vai demorar muito pra chegar. Eu não tô sabendo lidar com isso. Então, se você também não tá sabendo, eu deixei aí no comentário que a gente fica na bad juntos. Obviamente, esse filme, ele é um spin-off de Homem-Aranha. A gente não tem tantas informações ainda do filme. Filhos da mãe. Pois é, não tem nenhum trailer nem nada, né? Não vazou uma foto. Vazou umas fotos deles do set. Mas não vale. Mas não vazou nada, assim, realmente importante. E o que a gente sabe é que o filme estreia dia 4 de outubro. Fora isso, porque enfim, né? Não sabe muitas coisas. Tem um elenco promissor esse filme, cara. Tom Hardy, Tom Durinho e Michelle. E a Michelle Williams. Gente, é o meme. Desculpa, não. O meme é Tom Durinho e Tom Hardy. Você que tira suas conclusões. Dia 15 de fevereiro. Cinco dias antes do meu aniversário. Então, você pode me comprar o ingresso pra gente ver junto no cinema. Tá bom? Fica a dica. Vai lançar Pantera Negra. E eu estou aqui, ó. Uh! Estou abalado. Meu Deus, estou abalado. Logicamente. Os eventos do filme acontecem depois de Guerra Civil. E a gente vai descobrir que T'Challa volta para sua terra longínqua. Distante, porém tecnologicamente incrível. Foi o que eu quis dizer. De Wakanda. E ele vai lá porque o país precisa de uma liderança. Então ele... Olá! Estou aqui, país. É, porque ele perde o pai dele, né? Em Guerra Civil. Só que quando ele chega lá, ele descobre rapidamente que existem pessoas querendo tirar ele do trono, gente. Acabar com a vida dele. Não é assim não, querida. Ele não vai deixar. Ele vai fazer a treta acontecer. Infelizmente, terei que matar todo mundo. É, não. Toma pena. Eu acho que ele não vai matar todo mundo, mas esse filme pareceu muito foda. Vai ser muito legal. Porque a gente já viu que os efeitos especiais do trailer, pelo menos, né? Tão incríveis. O figurino, o elenco. Aquele aperto de mão que ele dá com a irmã dela. Muito bem. Que infelizmente, você vai fazer. Muito bom. Não, e a trilha sonora também tá muito mais legal. A trilha. Eu já tô vendo o figurino, né? É, tá muito foda. É ontem. 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. Fala, pessoal. Eu vou interromper vocês no meio do caminho. Porque é o seguinte, esse vídeo ficou muito longo. E eu sei que vocês não curtem vídeo longo. Então eu vou dividir parte 1 e 2. Vou interromper então, mas se você curtiu, dá um tapa no like. Não se esquece de se inscrever no canal e aperta aqui pra parte 2, tá bom? Tchau!